Está cada vez mais difícil para o goianiense conseguir comprar a cesta básica. Segundo o Diese, o aumento foi de 2,41% em janeiro. Dessa vez, os vilões são o feijão, o açúcar, o leite, a farinha de trigo e o arroz. Alívio no bolso só para quem levou para casa banana e café. Esse aumento de 2,41% é significativo porque ele está muito acima da inflação ou da variação média geral de preços, que é menos de 0,5%. Isso significa que é um repique do aumento dos preços dos alimentos, que neste momento ele está determinado principalmente por questões climáticas. No Brasil, mais de 70% da população ganha até dois salários mínimos. E a cesta básica compromete quase a metade do orçamento. Onde a dona de casa sente que realmente a cesta básica aumentou de preço é aqui, na hora de fazer as compras. Para que isso não pese ainda mais no orçamento, vale aquela velha dica de trocar os itens mais caros pelos mais em conta. Eu tento substituir aquele que é considerado o melhor, que geralmente é mais caro, a gente tenta pegar o mais em conta, por exemplo, extrato de tomate, molho de tomate, macarrão. E essa substituição pode mesmo fazer uma grande diferença no orçamento. Nós todos os trabalhadores que temos os salários aí, aqueles que têm os salários próximos ao mínimo, fazem isso de maneira cotidiana, tentando driblar o seu baixo poder aquisitivo.